Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa, a bombá-los todos como sempre e hoje o que é que eu trago para vocês? Mais um grande filminha, amatralhá-los todos de um dos meus realizadores favoritos, John Woo e o filme que eu trago para vocês é nada mais nada menos do que Hard Boiled, comprado nos espanhóis, abarrá-los todos literalmente, com legendas em Tuga que vocês podem comprar esta grande aventura do Chow Yun Fat a nível destas não traz nada, é só o filme infelizmente mas, e o nome que deram lá nos espanhóis, Hervidero, parece o homem da erva ao invés de desafumar a erva e mais alguma coisa Tony Leong e Chow Yun Fat, para salvar este bebê, mata 500 cabelos ele salva este bebê assim, mas não é por causa deste bebê, é outras missões mas lá que mata 500 cabelos ao milice, é verdade que mata, John Woo é daqueles realizadores que gosta de pôr a pombinha branca a barrer-los todos também bem, então vamos lá embora a Hong Kong 1977, o inspetor Yun é capaz de limpar a cidade das máfias criminosas quando o seu companheiro é brutalmente assassinado, o inspetor, apontado como tequila torna-se a renda, não sei o que é que ele quer dizer com isto, dela a investigação deve ser tomar as rédeas da investigação, deve ser isso para enfrentar o seu assassino e descobrir o segredo mortal que este ocultava o gajo vai para lá, começa a abarrê-los todos literalmente e não vai parar perante ninguém e é com caçadeiras, é com metralhadoras, a abarrê-los bem a guerra no fim, um hospital, o hospital todo em chamas e o Chow Yun de facto que a caçadeira pão, pão, os cabrões todos os cabrões todos a guardar, às vezes tinha aí uma arma pá, se calhar tinha aí uma pistola ou qualquer coisa não sei onde é que isso está, há tal e uma, parem um bocadinho, oxa o Chow Yun fato com duas pistolas, tipo Van Damme, tipo duplo impacto abarrê-los todos e destruí-los todos e o que caré abarrê-los a patrão e a gente já sabe para aquilo que vai porque um gajo quando vai para um filme do Chow Yun já sabe que é non-stop action, princípio ao fim e isto quanto tempo filme é que? 128 minutos de filme, está tudo dito recomendo para vocês comprar isto na Espanha que está à venda, com legendas em Tuga, a bomba dos todos e aí está, Hard Boiled abarrê-los todos, dos bons grandes títulos do Grand John Woo, este e o The Killer é qualquer coisa de especial e também tem aí o qual é o nome? não estava a lembrar é uma trilogia também também tenho para aí Crime em Hong Kong é isso, Crime em Hong Kong 1 Crime em Hong Kong 2 e o 3 a grande trilogia do do Grand John Woo, a bomba-los todos por isso de mim, da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma